Rio Bora Gil? Olha nóis, vamo nóis. Vamos que vamos. Vamo pra lá, vamo pra lá, vamo pra lá. Direto do Catucá. Direto do Catucá. Direto do Catucá. Catucá. Vamo Catucá aí. Roupa nova, é roupa nova isso aí? É. Roupa nova. Manda um alô pra galera aí. Alô galera. Tamo junto e misturar. Aqui mais um vidinho aqui com essa pessoa boa aqui ó. Nojento, safado, tem vergonha. E eu tomei aqui ó, junto. Valeu. Olha. Tik Tok. Alô vó, to estourado. Não piscina, não é assim. Não chore não. Não chore não bebê. Isso é rapaziada, valeu rapaziada. Rapaziada, rapaziada tem mão de dedo. Perdi. Perdi a cacetada agora. Perdeu minha piscina. Tá vendo alguma coisa aqui? É assim ou assim Gil? Tem pé né Gil? Tem pé. Tem que ser de lado assim. Se de lado, de lado ela não tá. Tem que pegar de lado. Tem que pegar de lado. Tem que ser de lado. Mas depois vai virar um troco. É, aí corre também. Churrasquinho aqui, churrasquinho. Vira aqui ó. É o cara. Vira pra mim aqui, vira pra mim aqui. Olha pra mim aqui ó. Esse é o cara. Esse é o cara. Gente boa aí. Foi? É o amigo do meu. Oi, oi. Esposo de um amigo meu aqui ó. Tudo bem? Quem é, hein? Hã? Cê não sabe de nada. Cê vai saber depois. Pera depois. É o maluco. Bota rabo numa besta. Aí galerinha. Interagir com esse cara aqui. Esse é bom, é bom, é bom. O cara é bom. É espetacular. Um bigodinho de policial, mas... Tá bom. O meu amigo aqui, ele tá meio complicado mexendo na linguiça. Ele não sabe mexer bem na linguiça. Tá fazendo tiquitó. Tá fazendo tiquitó. Tá fazendo tiquitó. Lixo é ruim. Cadê o negócio? Fibro. 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 Estourado. Fibro. 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 Eu estou aqui na casa da minha Sulpinha, gente! Fibro, a G GPA. Fibro, demonstrate of goiaba! Fibro. Fibro, demonstrate of goiaba. Fibro, demonstrate of goiaba. Fibro, demonstrate of goiaba, SDK boy, messing with my gun PAMí, capital.. Fibro. Fibro, north. Fibro, impact. Fibro... J哲. Let's go at... A TICTOK. Fibro, very good. Fala aqui, ó. Tem alguém ao vivo? Valeu, gente. Obrigado. Vou fechar aqui. Tá bom. Valeu. Obrigado. Um abraço. Fecha. Tem alguém ao vivo?